Bem-vindos nerdinhos, fãs de Lost Ark Online, me pediram na live para fazer um vídeo sobre Lifeskill, que é um aspecto do jogo muito importante, então eu tirei esse tempinho agora para... olha o nick do cara, a laninha, a guilda sem lag não clica, enfim. É um aspecto importante do jogo que a gente deve abordar, perfeito? O Lifeskill você recebe fazendo a quest principal do jogo, mais ou menos na região aqui de Lake Bar, esse lugar aqui, eu não sei se é em Agoras Mountain ou em Lake Bar, mas é mais ou menos por essa região, tá? Até acho que é Lake Bar aqui, enfim. E aí você tem uma barra de experiência diferente. Essa barra de experiência é a sua experiência na sua profissão. Então as Lifeskills são as profissões do jogo. Você tem herbalismo, cortar lenha, coletar ervas, cortar lenha, minerar, caçar, pescar e arqueologia. Então é o seguinte... Para que serve a Lifeskill? Você pode, conforme as características das profissões, adquirir materiais que te ajudam na sua jornada, tudo bem? Qual a dica que eu dou desde o começo? Não coloque pontos em várias delas. Escolha uma e foque nesta uma, ok? No máximo aqui eu coloquei um ponto, um ponto em cortar árvore e um ponto em mineração, só para eu conseguir upar essa Lifeskill um pouquinho e eu vou mostrar para vocês porquê, ok? Então qual que é a dica para começar a trabalhar com a Lifeskill? Isso é muito importante. Você vai tentar chegar até o nível 4, no mínimo nível 4, contando a sua ferramenta também. Então no mínimo nível 4. Se você quiser colocar ponto, um ponto em cortar árvore, um ponto em pegar minério, para você poder andar nos mapas e achar esses nodos mais rápido, vale a pena. É um pontinho só, dois pontinhos a mais aqui, contando as duas profissões, não vai te matar. Mas se você começar a colocar bastante ponto em várias delas, isso vai se tornar um problema no futuro, porque a quantidade de pontos que você precisa para chegar no último nível e começar a coletar os recursos, as plantas, os minérios mais raros, é muito alta. A quantidade de pontos não é brincadeira, não. Então você vai ter dificuldade. E para resetar a sua skill de Lifepoints, você precisa de cristais. Esses cristais são caros de conseguir, não é como resetar a build de PVP, beleza? Ah, Ogro, e por que eu vou ter esse trabalho para upar essa Lifeskill, para ter uma profissão? Bom, a princípio, essa profissão te ajuda a farmar gold. Gold, essas moedas de ouro, é algo que você usa para comprar itens na Option House, na casa de leilões. A princípio é isso. Mas tem um aspecto muito mais importante do que isso. A Lifeskill, no máximo, a Lifeskill, quando ela está muito culpada, você tem a chance de adquirir materiais extremamente valiosos que são usados para crafting no late game, depois do Tier 2, para fazer arma lendária, para fazer acessórios e armaduras lendários, precisam de itens muito específicos, itens extremamente valiosos, que você só consegue através de Lifeskill. Então se você não desenvolver a sua profissão, se você ficar só com essa ideia de, nossa, eu vou fazer dinheiro com a profissão, tem até jeitos melhores para fazer dinheiro dentro do jogo. Fazer gold, não ceiling. Você acaba perdendo essa faceta que é um late game, uma oportunidade de pegar esses itens de craft extremamente raros, que valem um monte de dinheiro também, se você quiser vender. Beleza? E por que eu falei do nível 4? Por que eu falei que você deveria chegar no nível 4, em uma delas, no Minha? Você tem aqui, no quadro de missões, deixa eu abrir aqui o mapa, tá? Esse quadro de missões aqui, esse branquinho, ó, Silians Command Board, te oferece a opção de Platinum Fields. Tem dois Platinum Fields, cada Platinum Fields é focado em três tipos de profissão, então tem um Platinum Fields para caçadores, pescadores e arqueologistas, tem um Platinum Fields para herbalismo, portalenha e mineração. Esses Platinum Fields, para participar, você gasta um desses itens aqui, Command of Silians, ou Silians Orders, e esses ticketzinhos você recebe três por dia. É uma pequena dungeon, e nessa dungeon tem muitos recursos naturais, muitos recursos naturais, a partir do nível 4. É por isso que você precisa do nível 4. Essa dungeon, ela te dá muito XP de Live Skill, muito. Você vai coletando esses recursos e upando sua Live Skill muito rápido. Além disso, você pega Platinum Coins, que são essas moedinhas aqui, verdinhas, que você pode trocar por recompensas, montaria, enfim. Então, o que eu estava falando? Platinum Coins, muitas XP e nodos de nível 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Então, é extremamente importante que você chegue, pelo menos no 4, para você fazer alguns Platinum Fields, nos quais você vai upar a sua Live Skill muito rápido, devido a esse aumento de XP que o Platinum Field te oferece. Beleza? Então, eu acho que é isso. Por Live Skill, uma explicação breve. Eu escolhi o Herbalismo. O Herbalismo tem facilidade para fazer algumas comidas de Buff e também poções, que são super importantes para a Raid, etc. As outras profissões têm outras características. Deixe o like, comente no campo de comentários, compartilhe com os amigos se você gostou do vídeo. Um grande beijo do Ogro e até a próxima. Um grande beijo do Ogro e até a próxima.